Olá pessoal, iniciando a nossa missão China, aqui no Banco da China. O maior banco chinês é um banco estatal e é o banco que cuida do desenvolvimento das companhias chinesas em todo o mundo. É um dos cinco maiores bancos do mundo. E por aqui estamos começando, nesta segunda-feira, às nove da manhã, a missão China. Legenda Adriana Zanotto Os ventos de São Paulo e da China estão abertos para os outros neste momento. Os que vêm primeiro vão conseguir o melhor de vocês no futuro. É muito importante para as empresas chinesas conhecer e entender melhor o ambiente de investimento lá no Brasil, em São Paulo. A atitude do governo do estado de São Paulo, acho que agora já tem um espaço, um passo muito importante inicial para as empresas chinesas começarem a gostar de São Paulo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.